Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e hoje eu quero falar sobre uma notícia que me deixou muito nostálgico e empolgado, que é sobre o possível relançamento da linha clássica de colecionáveis, dos action figures, do spawn. Você confere tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Então galera, antes de começar eu preciso dar um recado muito rápido aqui pra vocês. Muito em breve nós estaremos lançando a primeira linha de produtos aqui do canal Nerd Fusão. E tudo vai começar com essa estampa aqui, essa camiseta exclusiva com uma homenagem aos Vingadores de 2012, usando esse design, esse modelo dos Ramones. Então ao mesmo tempo é uma homenagem aos Vingadores e uma homenagem aos Ramones, uma banda clássica que mora nos nossos corações. Então galera, fiquem ligados no nosso Instagram, na página do Facebook, que muito em breve essa camiseta pode ser sua, galera. Vai ser muito legal esse lançamento, então a gente vai fazer uma primeira tiragem e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, galera. Fiquem ligados. Então galera, o quadrinista, diretor, roteirista e artista Todd McFarlane, ele divulgou na Toy Fair de Nova York o seu desejo de relançar toda a linha clássica de action figures do Spawn. Pra quem não sabe quem é o Todd McFarlane, esse cara é o criador do Spawn, é o criador da Image Comics, que é a empresa que ele criou pra lançar os quadrinhos do Spawn. E esse cara também já trabalhou pra DC, já trabalhou pra Marvel. Na DC ele foi um dos grandes responsáveis por trazer de volta a popularidade do Batman. O cara que desenhou as capas lá e as ilustrações do ano 2 do Batman. Foi uma HQ muito foda, que eu lembro assim com muita nostalgia. Esse cara também participou e contribuiu muito com a Marvel, desenhando também as HQs do Hulk. Mas ele ficou muito popular fazendo as ilustrações do Homem-Aranha, trazendo uma versão diferente do Homem-Aranha. Um Spider-Man mais curvado, um Spider-Man que lançava uma teia mais orgânica, que foi uma completa inspiração pro Sam Raimi fazer os filmes clássicos do Homem-Aranha lá nos anos 2000. E como vocês podem ver aqui atrás de mim, eu tenho vários colecionáveis. Eu carrego meus action figures desde a década de 90. Eu sou um grande incentivador e um grande apoiador do colecionismo aqui no Brasil. E essa notícia me deixou muito animado, porque é muito legal, é muito nostálgico saber que essa linha de colecionáveis do Spawn vai voltar. Pra quem não lembra, não sabe a história da empresa McFarlane Toys, Essa empresa foi uma das grandes responsáveis por dar esse boom no colecionismo. Porque na minha opinião foi uma das primeiras empresas, uma das pioneiras, a trazer os colecionáveis, esses action figures mais realistas, com as esculturas mais parecidas com os atores, e diferenciando um pouco daquela linha de brinquedo que a galera estava acostumada. Então esse cara revolucionou não só os quadrinhos, mas como também o cinema, trazendo o filme do Spawn pras telas do cinema. Esse cara também foi um pioneiro no universo do colecionismo. Só que a empresa, infelizmente, quando ela estava no auge, o cara conseguiu várias licenças. Conseguiu licença pra fazer figuras de filme, como Predadores, Terminador do Futuro, Alien, Fred Kruger, Sexta-feira 13. O cara revolucionou, Massacre da Serra Elétrica. Ele foi o responsável por criar aquela linha Movie Maniacs, que seria uma linha de vários colecionáveis, de vários filmes clássicos. A série Cult Classics também, que revolucionou o colecionismo no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Só que esse cara levou um golpe certeiro que acabou falindo as suas empresas. Todo o grupo, o McFarlane, ele foi afetado por uma ação judicial, porque o cara usou, numa das revistas do Spawn, o nome de um ex-jogador de rock. E o Tony Twist, ele usou o nome do cara como um vilão da sua série de quadrinhos. E esse cara levou a um processo que se estende desde os anos 2000, galera. E ele foi condenado a pagar 15 milhões de dólares de indenização pra esse ex-jogador. O que acabou quebrando as suas empresas. E aí toda aquela pegada que ele tinha de produção de colecionáveis, acabou caindo completamente. E a NECA Toys acabou assumindo esse manto deixado pelo Todd McFarlane. E é com muita nostalgia que eu trago pra vocês, que durante a Toy Fair de Nova York, ele trouxe um projeto do Quick Start. E é um financiamento coletivo, aonde ele pretende relançar com as tecnologias atuais, toda a sua linha de colecionáveis do Spawn. Seria mais ou menos um passo inicial pra empresa explodir de novo. Atualmente ele tem algumas pequenas licenças. Ele faz alguns colecionáveis pra DC. Ele tem uma licença do The Walking Dead, que são figuras muito legais. E vocês podem conferir aqui nessa imagem o que ele divulgou já trazendo um protótipo do Spawn. Uma versão clássica de um dos seis que ele lançou lá nos anos 2000. Ele não trouxe muitos detalhes, nem nenhuma data específica. Ele pretende muito em breve lançar esse projeto de financiamento coletivo pra trazer de volta essa linha de Spawn. Então você colecionador que assim como eu pegou toda essa era de ouro da McFarlane Toys, cara, investe lá, ajuda o projeto a crescer, que eu tenho certeza que muitos outros colecionáveis virão depois desse. Eu sou um cara que torço muito pro sucesso desse cara. Inclusive ele tem muitos projetos pra fazer um reboot do filme do Spawn. Ele tá inclusive falando sobre o roteiro. Seguindo ele faz algumas lives no Facebook falando sobre o roteiro. Já mostrou algumas artes conceituais. E muita coisa bacana vem por aí. Tudo que eu quero é que ele resolva de uma vez essa treta com o Tony Twist pra que ele consiga focar realmente e trazer todos esses projetos que fazem o colecionismo crescer cada vez mais. E se você já conhece o trabalho da McFarlane Toys, deixe aqui nos comentários, fale sobre as suas figuras, comenta aí galera, fala quais seus colecionáveis você gostaria de readquirir e o que você conhece dessa empresa, do trabalho magnífico desse cara. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima galera! Um abraço a todos e até a próxima!